Galerinha, esse é o primeiro vídeo da minha página. Espero que vocês gostem. Confira aí. Não consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se te olho, te vejo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, te quero, te adoro, eu te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os teus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os teus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se te olho, te vejo, é tanto desejo Não vejo, não vejo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te adoro, te espero Por toda a vida Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os teus carinhos não vivo jamais Sem os teus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida